Música Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dier aqui e agora vamos dar início ao nosso curso de processamento sísmico utilizando o pacote Sismic Unit vou pedir para você que já é inscrito no canal dá aquele like para fortalecer o nosso trabalho e se você ainda não for inscrito no canal aproveite para se inscrever e ativar as notificações o nosso curso vai ter o material de apoio no repositório do GitHub você pode clonar esse repositório utilizando o Git Clone com este link que está aqui disponível basta clicar nesse botão verde e utilizar esse link disponível aqui se você não tiver interesse em clonar você pode fazer o download desse pacote em um arquivo zipado basta clicar em download zip ok? dentro da pasta books vai estar o livro que a gente vai utilizar como referência o pdf desse livro que é o livro do David Forrell de 2005 ok? esse livro aqui é o pdf é processamento sísmico processamento de dados sísmicos com Sismic Unit ok? esse livro é o que a gente vai utilizar a gente vai fazer algumas das tarefas de modelagem processamento desse livro e vai chegar mais ou menos até a migração esse livro ele começa com uma introdução a partir de alguns comandos do shell porém a gente já tem um curso sobre esses comandos básicos do shell vou deixar um cartão aqui do lado que é o curso shell script profissional do básico avançado então se você tiver alguma dúvida sobre esses comandos basta acessar esse curso shell script profissional que eu vou deixar aqui ou um cartão ou um link na descrição vou fechar aqui nosso nosso material de apoio tem também alguns links importantes que a gente vai utilizar eles estão vão estar ou nesse arquivo readme no nosso no nosso repositório tá? e a gente vai poder vai poder ter acesso a eles ou clicando nesses links do nosso repositório ou nos links nos links disponíveis na descrição o primeiro link importante é o repositório do John Stockel no no github que está aqui disponível vai ter o wiki da da segue com alguns tutoriais do seismic unit tem uma introdução algum histórico e alguns tutoriais em inglês disponíveis sobre o seismic unit também é interessante que vocês visitem a página da colorado school of mine que é quem é responsável pela pela criação do pacote seismic unit e também o wiki oficial do seismic unit com a versão a versão 34R19 disponível para baixar a documentação tutoriais e alguns dados disponíveis para vocês fazerem testes ok? bom passados esses links a gente precisa também saber como é que a gente sabe ter uma ideia de como saber que a instalação do nosso do nosso pacote foi feita com sucesso foi feita da maneira correta para começar a gente pode introduzir a primeira variável de ambiente que é a variável cwp root para isso para chamar essa variável eu vou utilizar o comando eco para visualizar o conteúdo desta variável essa variável ela armazena o endereço da pasta onde está instalado o meu pacote seismic unit no caso o meu pacote está instalado na minha pasta home minha pasta barra home barra dir que também é a minha pasta de usuário se eu quiser saber exatamente posso utilizar o comando which vou passar which suplane ele vai localizar para mim de onde eu estou chamando esse binário suplane que é um dos programas do su é isso que o programa which faz eu estou chamando suplane de barra home barra dir que é a minha pasta cwp root e dentro dessa pasta eu tenho a minha instalação do seismic unit dentro dessa pasta sizeunix master eu tenho os binários do meu su dentre eles o suplane ok isso é importante porque alguns dos tutoriais do su ficam dentro da própria pasta onde ele está instalado por padrão ok e para isso eu posso copiar esse endereço aqui eu posso ter acesso a essa pasta cd vou dar um shift ctrl v para colar aqui no terminal eu tenho uma pasta chamada src e dentro de src eu tenho uma pasta chamada de demos onde estão alguns tutoriais interessantes com várias demonstrações de alguns processos que podem ser feitos com su eu sugiro que se vocês tiverem alguma dificuldade ou queiram entender como se faz algum determinado processamento que vocês visitem esses tutoriais e leiam essa documentação outra forma de conseguir a documentação dos programas do su é simplesmente chamando esses programas no terminal aqui eu estou chamando o suplane se eu digitar o nome de um programa na su no terminal sem passar nenhum parâmetro o padrão ele vai gerar para mim a minha documentação daquele programa aqui ele diz o que o programa faz descreve os parâmetros opcionais etc eu posso navegar apertando o enter e aí quando finalizar a documentação ele vai voltar para a tela do terminal ou então eu posso simplesmente apertar ctrl c outra forma de obter essa documentação é utilizando o comando sudoc faço sudoc suplane ok ele vai gerar para mim a documentação do meu comando suplane exatamente como a gente fez anteriormente eu posso também utilizar um outro comando que é o suhelp esse comando suhelp ele vai exibir para mim uma lista dos programas do su organizado por categoria apertei enter aqui ele gerou uma lista aqui de programas esses aqui são programas que não tem documentação esses aqui são programas com documentação ele pede para eu apertar a tecla enter para continuar e aqui ele vai organizando por categorias aqui no caso programas para amplitudes programas para estimulação para estimativa de parâmetros programas para correlação e convolução enfim aí ele vai ter uma lista de programas organizados em cada uma dessas categorias vou apertar ctrl c para sair eu posso utilizar também o su find se eu quiser encontrar a partir de uma palavra uma palavra específica vou utilizar a palavra plane ele vai procurar dentre os programas disponíveis na SU aqueles que possuem na sua documentação a palavra plane essa busca ela costuma demorar um pouco ele vai listar para mim os programas que tenham a palavra plane escrita na sua documentação ele vai gerando essa lista aí aí tem vários programas com alguma relação ou com a palavra plane disponível na sua documentação então assim eu posso utilizar para fazer uma busca de algum programa que eu só tenha por exemplo uma palavra por exemplo plane velocity convolution enfim eu queira queira fazer uma busca de algum programa que satisfaça determinado problema ou solução eu posso também utilizar su keyword esse su keyword é para encontrar documentação de alguma das chaves utilizadas no header dos meus arquivos a gente vai ver essas coisas em detalhes e o que são essas chaves mas já fica dito de antemão que para encontrar o que significa cada uma dessas chaves por exemplo essa chave dt que é o intervalo de amostragem no tempo eu utilizo o comando su keyword ele vai procurar para mim a definição de dt é o intervalo de amostragem em microsegundos por exemplo posso procurar uma outra chave track l aqui a definição track l o número do traço em sequência dentro da linha então eu tenho vários traços em uma determinada linha sísmica e cada traço vai receber um número um índice que vai identificar ele unicamente a gente vai ver com calma o significado de cada uma dessas chaves mas para encontrá-la basta utilizar su keyword bom agora como é que eu sei que o meu programa su está funcionando corretamente qual é o primeiro teste que eu faço para isso eu vou utilizar o comando su plane vou passar a saída dele através de um pipe para o programa su x wign esse programa su plane ele vai gerar o padrão três planos em uma seção como o offset e o su x wign vai fazer a visualização desses três planos em formato wiggle trace aperta enter aqui está aqui o nosso painel gerado pelo programa su x wign em três planos aqui ok se eu precisar dar um zoom nessa imagem basta selecionar aqui um pequeno retângulo onde eu quero dar zoom e ele vai dar o zoom nessa imagem para sair para fechar esse painel basta apertar a tecla q outra forma de fechar esse painel é apertando nesse botão aqui x ok ele vai encerrar para mim a execução daquele painel por último vamos ver alguns dos tutoriais presentes nessa pasta demo vou ver esse tutorial aqui por exemplo sorting trace não ele é vou dar um catinho nesse arquivo read aí aqui tem ele escrevendo a utilização dos programas com calma depois vocês podem ir lendo essa documentação vou entrar nessa pasta tutorial vou de novo ler esse arquivo read agora dentro da pasta tutorial aqui ele diz para mim que esse diretório contém alguns arquivos para demonstrar a utilização do programa do SU que é o SU sort esse script xsort ele roda uma demonstração utilizando xwin vamos utilizar esse script aqui esse aqui é o script xsort para executar .xsort ele vai executar para mim a demonstração primeira coisa ele vai exibir os shotgathers vou sair aqui com o Q ele pede para apertar enter para continuar a demonstração e aqui ele vai exibindo o passo a passo da demonstração explicando o que cada comando faz eu posso continuar apertando o enter que ele gerou uma carta com as posições do receptor e da fonte tudo isso a gente vai ver com calma nas próximas aulas mas se vocês precisarem de um conhecimento mais avançado basta vir em algum desses tutoriais que já estão presentes no próprio pacote SU para obter mais informações sobre a utilização desses programas ok então procurem essas informações já vejam algumas coisas do SU baixem o nosso livro de referência ok e é isso aí por essa aula é só e até a próxima tchau